Olá pessoal, eu sou a Beca Milano, confeiteira em uma chocólatra assumida. E eu sou apaixonada por um preparo especial, creme de chocolate com avelãs. Acho que você sabe do que eu tô falando, né? E o melhor, dá pra fazer esse preparo em casa. Você sabia? Quer aprender? Então vem comigo. Escolhi essa receita porque ela é realmente muito saborosa. É um dos meus sabores preferidos, avelã combinado com chocolate. Tem aquele tipo de receita que vale a pena aprender porque combina com sorvete, com torta, pode utilizar como recheio de bolo. Ela é muito versátil e muito saborosa. Então pra fazer essa receita eu já tenho aqui as nossas avelãs, bem aromáticas, deliciosas. Tenho também açúcar, tenho óleo de cozinha, pode ser óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, o que você tiver em casa. Chocolate ao leite e também creme de leite fresco, tá? Eu vou ensinar praticamente duas receitas aqui. Como fazer essa pasta de avelãs integral, ou seja, uma pasta de avelã que você pode utilizar em qualquer preparo e também ser base para outros tipos de preparo que você quiser fazer. E também vou te ensinar a fazer o creme de chocolate com avelãs. Então o primeiro passo dessa receita é tostar as avelãs. Uma etapa importante dessa receita é tostar as avelãs, por dois motivos. O primeiro que a gente consegue tirar aquela película pele das avelãs de maneira mais facilitada. E o segundo que ao tostar a gente consegue realçar o sabor da avelã, libera os óleos essenciais, aumenta a crocância, então você tem um resultado muito melhor quando você faz esse processo antes de iniciar a receita. Parece mágica, né? É só passar aqui, com meus próprios dedos eu consigo tirar essa pele. Mas para agilizar esse processo, eu vou ter a ajuda de algo super especial que eu tenho certeza que você tem nessa cozinha, que é o nosso famoso pano de prato. Então eu tenho aqui um pano de prato, tá? Super limpinho. Então é importante que ele esteja limpo, afinal você vai mexer com os ingredientes da sua receita. Vou colocar essas avelãs aqui nesse paninho. Estendo aqui o pano, pego essas avelãs. Claro que elas já esfriaram, então tome esse cuidado também para você não se queimar em casa. O tempo de forno dessas avelãs, para elas tostarem, depende da quantidade que você tem. Eu tenho aqui 240 gramas de avelãs. Eu tostei a 180 graus por uns 5, 8 minutos. Mas é claro, depende do seu forno. É importante você ficar olhando e cuidando dessas avelãs. Um ponto certo, ou uma dica especial, é quando você começa a sentir o cheiro das avelãs. Quando elas começam a perfumar a sua cozinha, e aí está na hora de você ficar cuidando dela, tá? Então eu só vou despejar essas avelãs aqui. Para você tostar as avelãs, você também pode utilizar uma frigideira. Aí é o mesmo processo. Coloca a frigideira lá, deixa num fogo médio e vai cuidando das avelãs, sempre salpicando elas, salteando, para elas não queimarem, tá? Coloquei aqui. Agora eu vou envolver minhas avelãs no pano. E ó, só faço isso aqui, ó. Vou acelerar o processo. É super fácil, gente. E o bom é que você pode tostar essas avelãs, se você quiser comprar um pouco a mais, tosta todas elas. Tira essa pele, essa casquinha em volta e guarda as avelãs. Então quando você precisar utilizar, elas já estão prontas para uso. Eu gosto de colocar avelãs até na decoração dos bolos. Avelã é super saborosa e também muito versátil na cozinha. Ó, vou dar uma olhadinha para ver como que elas estão. Ó, parece mágica, né? Grande parte delas já está sem a pele. Eu posso vir aqui, ó, pontualmente nas que não tiraram. Às vezes acontece de algumas avelãs ficarem com a pele um pouquinho mais presa. Então o que você pode fazer também é selecionar, voltar para o forno especificamente essas e depois tirar essa pelezinha, tá? Mas no meu caso aqui, quase todas já estão sem a pele. Feito isso, já tenho as minhas avelãs prontas para uso. Vou reservá-las um pouquinho porque agora o próximo passo é a gente fazer um caramelo. Próxima etapa, então, é a gente fazer um caramelo seco. E o bacana é que nessa receita vocês vão conseguir aprender dois preparos diferentes. Primeiro, uma pasta de avelãs e segundo, um creme de avelãs com chocolate. Estou utilizando o açúcar aqui, a gente vai fazer um caramelo e ele vai ser essencial na etapa de processamento dessas avelãs, tá? A adição desse caramelo com avelã é opcional. Então se você tem um bom processador, você pode apenas tostar as avelãs e processar fazendo uma pasta integral. Caso o seu processador não seja tão eficiente, tão potente, um recurso é primeiro fazer um caramelo, que vai melhorar essa textura, vai ser um condutor de sabor, vai realçar o sabor das asas avelãs e no final você vai ter um resultado muito positivo. Uma pasta de avelãs muito cremosa e bem saborosa. Aqui a gente vai fazer esse caramelo, além de dar também um sabor especial pra nossa pasta, eu particularmente prefiro assim. O legal do caramelo é que ele é um condutor de sabor, ou seja, todos os preparos que a gente precisa fazer, por exemplo, você quer saborizar um bolo, quer fazer um recheio de pimenta num bolo, ou quer fazer um recheio bem inusitado de bacon no seu bolo, você pode utilizar o caramelo como seu parceiro. Então faça um caramelo de bacon, um caramelo de banana, um caramelo de pimenta. Nisso você vai conseguir trazer esse sabor de uma maneira bem suave, porque o açúcar ele tem essa propriedade de conseguir agregar esse sabor. E aqui a gente então vai intensificar o sabor dessa pasta utilizando o açúcar. Tenho aqui 120 gramas de açúcar, vou ligar o meu fogo na temperatura média alta. Liguei aqui numa temperatura média alta e a gente vai fazer um caramelo seco, ou seja, a gente só tem o próprio açúcar como ingrediente. Nesse caso, como a gente não tem a água, a gente pode mexer esse açúcar sem aquele problema de cristalizar o nosso caramelo. Então aqui ó, é a parte da transformação. É a química da confeitaria. Então ó, a gente vai esperar esse açúcar aquecer, começar a caramelizar e aí sim vai colocar as avelãs. Olha que delícia, o aroma desse caramelo já vai invadindo toda a cozinha, ele vai ficando com esse tom dourado bonito. A partir daqui eu posso até já medir a temperatura do caramelo. O ideal é que ele fique a 150 graus, tá? Aqui ele vai ter o sabor necessário, a textura necessária pra gente fazer essa pasta de avelãs. Pra ver a temperatura, eu pego esse termômetro de cozinha. Esse termômetro, ele parece uma caneta, é super fácil de achar, a gente encontra até em supermercado. Pra quem quer investir na confeitaria, que gosta dessa área, é muito importante comprar os utensílios corretos. Então o uso do termômetro ajuda a você ter preparos muito melhores, resultados muito mais positivos. Pra quem não tem o termômetro, que é fazer o teste pra ver se esse caramelo tá na temperatura exata, um truque é você colocar um copo de água do lado dessa panela e quando você perceber que esse caramelo começou a ficar na corâmbara, você vai pegar uma colher, vai depositar uma gotinha desse caramelo dentro do copo da água e vai ver se ele vai fazer um estalo. Se você escutar esse estalo, o caramelo tá no ponto certo. Esse é um processo que tem que cuidar, tá? Pra você não perder aqui todo o seu preparo. E pra gente medir a temperatura usando o termômetro, é importante vocês colocarem todo o preparo aqui no cantinho da panela pra você conseguir medir de maneira igual essa temperatura. Tem pessoas que erram, colocam o termômetro em contato com a panela e aí você tem uma temperatura muito maior do que na verdade existe no preparo. Então aqui ó, 140, já posso quase tirar esse caramelo daqui, vou mexer mais um pouco esse caramelo pro açúcar caramelizar de maneira igual, isso é muito importante quando a gente faz um caramelo seco, então não largue ele aqui na panela e vai fazer outra coisa, porque a gente só tem o açúcar aqui. Então ele carameliza muito mais rápido do que o caramelo úmido, o caramelo que vai água. A gente tem que cuidar desse caramelo com carinho. Já chegou a 150, já posso tirar daqui ó. Posso tirar o nosso caramelo da frigideira, da panela, já tá no ponto certo. Agora eu vou acrescentar aquelas avelãs que a gente já tostou, já tirou a pele. Só misturo bem aqui no caramelo. Então no total eu tenho 240 gramas de avelãs aqui pra 120 gramas de açúcar, que eu acabei de transformar num caramelo. Mistura bem. Ó, quando as avelãs estiverem já cobertas com esse caramelo, a gente pode tirar da frigideira. Vira um blocão assim. Ó, temos nossas avelãs. Depois de fazer o pralinê, ou seja, misturar esse caramelo com as avelãs, eu verto todo esse preparo num tapete antiaderente. Mas pra quem não tem esse tapete, pode utilizar também uma forma untada com óleo que dá o mesmo resultado. Nossa primeira etapa tá pronta, vou deixar aqui no cantinho pra ir resfriando. Enquanto isso, vou fazer a ganache de chocolate. O gostoso é que toda a vizinhança acaba sendo atraída por esse preparo. Então quando a gente faz esse pralinê de avelãs, a cozinha é toda invadida. E o legal também, você pode utilizar somente esse pralinê como um aperitivo. Então você pode cortar ele aqui e aí serve como um petisco bem doce, bem gostoso, pra servir com sorvete, com sobremesas. Fica uma delícia. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate, 150 gramas de creme de leite. Você pode utilizar o creme de leite fresco, que particularmente eu prefiro pela textura, pelo sabor. Mas se você não encontrar esse tipo de creme de leite, pode utilizar também pasteurizado, que vai dar certo. Tenho aqui 300 gramas de chocolate ao leite. Você também pode utilizar o chocolate meio amargo. Só não aconselho aqui o chocolate branco, porque ele já tem bastante gordura. Então a proporção da receita acaba mudando um pouquinho. O importante quando a gente derrete o chocolate, é que ele já esteja em pedacinhos, tá? Então se você tiver uma barra de chocolate, você pode picar essa barra. Ou então já comprar em cálix assim, como esse aqui, que aí a gente encontra em lojas especializadas em confeitaria. Para derreter o chocolate, posso derreter em banho-maria ou então no micro-ondas. Importante, quando a gente derrete o chocolate no micro-ondas, a gente precisa fazer ciclos de 30 segundos. Para quem não sabe, o micro-ondas, ele aquece o alimento de dentro para fora. Então se você esquece o chocolate lá, aquece por uns 2 minutos, quando você abre a porta, parece que tá tudo bem. Mas na verdade, no interior desse chocolate, seu açúcar já queimou, já caramelizou e você acaba perdendo toda a textura, todo o sabor, tão nobre que o chocolate possui. Então cuidado, sempre em ciclos de 30 segundos. Bem, já fiz dois ciclos de 30 segundos no meu chocolate, vamos ver como que ele tá. Ó, ele começa a derreter. Então a aparência dele, sem eu mexer, parece que tá tudo igual, mas na verdade não, ele já tá derretendo por dentro. Então ó, a gente vai mexendo aqui. Sempre importante mexer bem, porque o próprio calor do recipiente vai passando essa temperatura para o chocolate. Então a gente vai derretendo aos poucos, para não ultrapassar a temperatura e acabar queimando esse chocolate. Mais um pouco. Quase perfeitamente derretido, vou colocar mais 30 segundinhos no micro-ondas para ele ficar perfeito. Agora sim, então no total foram 3 ciclos de 30 segundos no micro-ondas, o chocolate já tá completamente derretido. Vou acrescentar o creme de leite. Uma outra maneira de fazer ganache também é o contrário, você ferver o creme de leite e aí sim jogar aqui, tá? O calor do creme de leite vai acabar derretendo esse chocolate e você também vai ter uma ganache perfeita. Quando nós estamos falando de uma ganache, nós estamos falando de uma emulsão. Então eu tenho chocolate, tenho creme de leite e juntos eles precisam formar uma mistura perfeita. Para isso a temperatura é muito importante, então o chocolate não pode estar em uma temperatura muito alta e também o creme de leite muito gelado e você precisa fazer movimentos. Quando você perceber que o chocolate com essa ganache ganhou brilho, ganhou consistência, ficou bem aveludado, ou seja, bem cremosa, é que você conseguiu atingir o ponto exato da ganache. Tenho aqui então 150 gramas do nosso creme de leite e agora é só mexer até ficar perfeitamente homogenizado. Olha que bonito! Então uma ganache perfeita, ela precisa estar assim, bem brilhosa, veludada, bonita, com chocolate bem misturado ao creme de leite, fazendo essa consistência perfeita e deliciosa, né? Olha só, textura final da ganache, bem bonita, bem aveludada, brilhosa, pronta para receber a nossa pasta de avelãs, que a gente vai finalizar agora. Já tenho aqui o nosso caramelo resfriado e agora o próximo passo é processar. Pra continuar o processo então da nossa pasta de avelãs, vou processar o nosso caramelo, que já está perfeitamente envolvido com essas avelãs, já resfriou, então eu consigo tocar aqui sem me queimar. Então pra facilitar, antes de colocar no processador, eu vou aqui ó, só quebrar esse caramelo. E aí sim eu vou jogando aqui dentro, em pedaços menores, pra gente conseguir processar mais rápido. Lembrando que aqui tem que tomar muito cuidado, existem processadores que são mais potentes e outros que são menos potentes. Então na hora que eu for começar a processar, a gente vai fazer primeiro um ciclo pra essa avelã com caramelo, começar a virar uma farofinha, vai parar, esperar resfriar um pouquinho o motor do nosso processador e continuar esse processo. Se você ligar e esquecer lá, corre o risco desse processador queimar, porque pode acontecer um superaquecimento desse motor. Então vai com calma, tá? Mais uma vez, se o seu processador não é muito potente, pode ter a necessidade de acrescentar um pouquinho de óleo. Por isso que eu coloquei esse ingrediente no início da receita. Então é você que tem que sentir em casa, se o seu processador, ele é potente, talvez você não precise colocar o óleo. Mas se ele não for tão potente, talvez você tenha que colocar uma gotinha, duas, vai sentindo. O importante é formar uma pasta. Então esse óleo de canola, ou de soja, ou de girassol que tá no início da receita, você que vai ter que sentir, se vai ter que colocar ou não. Já tá no processador, então a gente vai processando aos poucos, tá? Primeiro então vai virar uma farofinha, olha só a textura inicial. Agora a gente vai dar um descanso pro nosso processador. O meu ainda não começou a esquentar, posso processar mais uma vez. Mas tenha cuidado pra você não queimar o seu equipamento. Aqui que é o momento crítico. Vai com cuidado, porque agora o processador começou a sofrer. Então você tem que ir com calma. Vai fazendo aos poucos, sentindo se o motor não aqueceu. Vamos ver aqui. Aqui ele já tá virando uma pasta. Então o que acontece aqui dentro? A gente tem o caramelo, tem as avelãs, tem os óleos das avelãs e esse movimento de rotação, que cria um calor aqui dentro. Então além de processar, esse calor vai acelerando essa liberação dos óleos da avelã. E a gente vai conseguindo ter uma pasta. Nesse momento é que você tem que ver se vai precisar ou não do óleo, tá? Então se não começar a formar essa pastinha aqui, você precisa acrescentar óleo, senão o seu processador vai começar a sofrer nessa etapa, tá? Então o meu ainda, ele tá continuando, tá conseguindo processar. Vou continuar daqui. Olha só como tá quente aqui dentro. Então toma cuidado com o seu processador, tá? Essa mistura, esse preparo realmente vai aquecendo. Mas é essencial pra gente conseguir essa textura final de pasta. Então tá quase pronto. Vou até mostrar aqui em detalhe. Olha só como que tá a textura até então. A gente já começa a ter uma pasta de avelãs. Se você quiser uma pasta mais pedaçuda, pode parar por aqui. Como eu quero ela um pouco mais fluida, eu vou continuar batendo. Agora temos. Olha só como fica uma textura de pasta mesmo. Essa é a textura final. Nessa etapa, você já pode guardar essa pasta de avelãs que tá super especial, tá bem aromática. Você pode saborizar outras receitas, outros cremes. Pode utilizar ela assim até como acompanhamento do pão, de um croissant. Fica uma delícia, já que a gente tem um caramelo nessa receita também. Mas eu vou deixá-la ainda mais especial. Eu vou acrescentar essa pasta de avelãs na nossa ganache, fazendo aquele creme de chocolate com avelãs que é irresistível. Muito bem, aqui eu já tenho uma outra receita que eu fiz anteriormente. Então, a minha pasta de avelãs. Essa eu vou guardar nesse potinho. E se você fechar muito bem, então não deixar o ar entrar nesse preparo, você pode acondicionar em geladeira por até um ano. Então, vale a pena. Se você tem aquelas avelãs que estão paradinhas, que você tá com medo de estragar, faça essa pasta que você vai conseguir utilizá-la por muito tempo ainda, tá? O restante, vou colocar nesse pote aqui. E metade desse preparo, eu vou utilizar pra fazer o nosso creme de chocolate com avelãs. Então, olha a textura final da pasta. Olha como ela fica bem cremosa. Lembrando que eu não precisei acrescentar o óleo aqui na receita. A gente só tem o óleo da avelã. Preparo, já tá aqui. Agora a gente vai fazer o nosso creme de chocolate com avelãs. A quantidade é você que decide, tá? Então, se você quer um creme mais acentuado, com bastante avelãs, pode colocar até metade dessa receita que a gente acabou de fazer da pasta de avelãs. Se você quer algo mais suave, aí você põe menos, tá? Eu vou colocar metade porque eu gosto desse sabor acentuado das avelãs. E eu adoro utilizar isso como recheio de bolo. Você pode fazer uma torta, utilizar também como recheio de uma torta. Utilizar também pra comer com um pãozinho, com uma torradinha, com um biscoito. Então, fica muito gostoso. Se você derreter um pouquinho, você também pode comer com sorvete. Então, realmente um preparo bem especial, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa. Ó, já coloquei metade aqui. Vou misturar. É importante misturar bem, tá? Pra gente ter essa pasta de avelãs, esse chocolate, bem homogenizado, bem misturadinho na receita. Um incorporado ao outro. E olha o resultado final desse creme de avelãs com chocolate. Olha que delícia que fica. Bem cremoso, brilhante. Com um cheirinho de avelãs irresistível. Olha a textura, como fica maravilhosa. Dá vontade de se jogar nesse pote aqui, com essa pasta de avelã, com esse creme de chocolate. Tá uma delícia, olha só. Fora que o aroma que libera é maravilhoso. Hum, olha que delícia. Já temos aqui a nossa pasta de avelãs pronta, nosso creme de chocolate com avelãs também aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita. E o mais legal é que é uma receita fácil de fazer, super prática e tem uma boa durabilidade. Você pode utilizar esse creme de avelãs com chocolate pra decorar um bolo, pra rechear um bolo também, tortas. Eu vou me deliciar aqui com o meu croissant, que eu já aqueci, então o croissant quentinho, com essa pasta de avelãs com chocolate. Ou então só a pasta sozinha, fica uma delícia. Hum! Nem sei por qual eu vou começar. Como eu gosto dessa pasta sem o chocolate também, vou começar por ela. Depois eu finalizo com essa de chocolate. Olha só, olha a textura, como fica bonita, fica bem cremosa, o sabor super intenso da avelã. O caramelo também dá um fundo adocicado super especial. Espero que vocês não me odeiem por isso. Hum! Hum! É muito bom. Vamos ver essa aqui com chocolate? Olha, eu vou confessar que essa é a minha preferida. Perfeita! Também pra comer com sorvete, isso aqui fica uma delícia. Eu vou colocar uma porção bem generosa, porque essa mordida eu vou oferecer pra vocês. Bom apetite! Hum! Hum!